Vai lá. Então tá, compartilha a minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, já estou compartilhado. Tá. Então pessoal, hoje a gente vai começar a desenvolver... Gostei dessa foca aí, Felipe. Show. Pois é, né? Por acaso... Aham, por acaso. Seu pra tu se lembrar de mim todos os dias. Nossa, aqui a gente vai aparecer outra. Ih, apareceu uma amelada. Vamos lá. Hoje a gente vai começar a desenvolver então o projeto do ViewFlix, que é o nosso projeto final. E vamos estar aí usando todas as tecnologias que a gente aprendeu. O Java, o View, o Bootstrap View, pra fazer essa interface do Netflix. Vou até abrir ela aqui. Bom, a gente vai tentar, né? Vai ter muita coisa pra fazer aqui. A gente vai tentar diminuir o escopo, mas tem uma característica de Netflix, que a gente esteja a visualização aqui dos filmes. Esse carrocelzinho, né? Que vai passando aqui de um lado pro outro. E quando a gente clique, ele mude pro filme e passe o trailer, né? Porque a gente não vai ter o filme, então vai passar o trailer do filme quando a gente clicar aqui na tela inteira. Pra começar... Deixa eu entrar aqui na minha página de Workspace. Vamos começar criando aí o nosso projeto. ViewCreate. ViewFlix. Chamar de ViewFlix. Ele vai perguntar aqui, né? O que eu quero usar. Eu vou botar o manual, que agora eu quero outras coisas. Um deles vai ser esse cara aqui, CSS Pre-Processor. E o router. Basicamente isso. O router é porque a gente vai ter essas duas rotas, né? Essas duas, não. A gente vai ter mais de uma. Vai ser esse início, séries, filmes. E quando a gente clica no filme, a gente vai pro filme. Bom, manda ver aqui. Ô, Felipe. Eu vou pedir a gentileza pra gente dar uma aumentadinha aí na tua fonte, cara. Inclusive, quando a gente vai usar no YouTube, depois de referência, ele tá ficando um pouquinho complicado de enxergar. Então, tenta aumentar bem a tua fonte. Aqui eu não vou conseguir, então eu vou lá direto do Vestico. Tchau, tchau. Deixa eu fazer esse code aqui, pensar um pouco na vida. Se ele acorda. Tá. Eu só queria ele só pra ter esse terminalzinho que é um pouco maior. Pra gente poder visualizar aqui. Carregar. Carregou. Então, vamos lá. Aqui dá pra ver bem, né? Viu. Create. Viu. 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 Eu vou pedir pra selecionar. E aqui eu vou com um espaço selecionando. Quero o router. Quero esse CSS aqui. Ele pergunta se eu quero usar a versão 2 ou a versão 3. Essa aqui não está estável ainda. Ela tá em beta. Então, eu vou querer usar a versão estável. Ele pergunta se eu quero usar as rotas. Ele faz uma diferença entre esse hashtag aqui. Seriam rotas internas. Dele. Que ele vai administrar. Ou rotas que a gente tá acostumado a ver, né? Que é um barra, outra página. Barra, outra página. Eu vou querer usar a padrão. Que é essa de sua barra. Aqui no CSS eu vou querer usar esse do Node aqui. Esse aqui talvez eu nem use. Ele é bacana, mas eu não quero complicar pra vocês. Vamos ver. Se vocês acharem complicado, eu uso o padrãozinho. Esse cara aqui é legal que ele é um... O S-Lint, ele é um style... Como é que se chama? Ele é um... Uma utilização de código. É, style code, isso mesmo. Que a gente pode definir a identação. Se eu quero espaçamento 2 pra esquerda ou 4. Se eu quero que a linha tenha no máximo tantas caracteres. Aí se não vai ter que quebrar a linha. Então, ele já vem aqui pedindo pra usar o S-Lint. E pra eu definir uma configuração padrão. Tendo o PIR, o IBR, o IBR, o IBR. O IBR é uma empresa, mas ficou bem famoso essa configuração deles. Eu vou querer usar o standard mesmo, padrãozinho. E aí ele fala, pra validar essas regrinhas, pra formatar meu código. Pode ser quando eu salvo ou quando eu vou comitar. Quando eu salvo, toda vez que eu vou salvar meu arquivo. Ele vai e aplica isso pra mim. E aí ele vai precisar gerar aqui vários caras. O Babel, o S-Lint. São configurações de projeto. Se eu quero dedicado ou se eu quero tudo no meu package de JSON. Eu quero tudo dedicado, separadinho. Cada um cuida do seu. Não quero salvar esse preset que eu criei aqui. Quero só usar. Tá instalando. Olha, ele começou a criar o projetinho. Tá aqui, ó. Vou esperar ele terminar e a gente entra ali na pastinha dele. O Vuex, ele já apresenta ali no manual pra adicionar, né, Felipe? Apresenta. Se quiser usar, é só apertar ali o espaço que ele já adicionou junto. E o VueDify também ou o VueDify só com o ADD depois? Só com o ADD depois. Ali é a parte mais core, né, do Vue. E essa parte mais de estilização, de componentes, daí tem que escolher fora dessa configuração padrão. Beleza. Então tá. Girou aqui tudo pra mim. Vou dar um CD. Entrar na pastinha do VueFlix. Entrei. E tem um comandinho aqui que é o code ponto. Que agora que eu tô na pastinha do VueFlix, ele vai abrir o VS Code nessa pastinha. Tá lá. Agora a gente vai ver aqui do lado tudo que ele criou pra gente. Esperar ele carregar. Tá. 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 O projetinho tá aqui. O VueFlix, ele cria essa pastinha aqui e esse index. E como é que funciona o VHouten, né. Aqui a gente configura nossas rotas. Então, ele tá falando aqui que ele criou duas rotas, né. Ele criou um array. Tem duas configurações de rota. Essa primeira e essa segunda. Essa primeira tá dizendo que no bar, quando a gente só acessar a nossa página, já vai entrar na home. E quem que é a home? A home é uma view chamada home. Se a gente vir aqui em views, vai ter uma página home. Deixa esse arquivo aberto. Olha lá. E aqui no about, também ó, barra about, o nome dessa rota. E aí aqui ele importa também na view. Aqui tem uma sacada interessante que ele importa com esse comentário aqui. Webpack Chunk Name. Isso aqui é legal a gente usar esse padrãozinho aqui. Até aqui no home. Porque aqui a gente tá dizendo que depois que buildar o projeto todo, cada página vai estar separada em um arquivo diferente. Então, quando for carregar o nosso sistema, não tem que carregar todo o sistema. Ele vai carregar só aquela página que a gente quer ver. Isso aqui é um pequeno detalhe, mas que faz uma diferença bacana. Depois a gente pode também ver o resultado disso pra ficar mais claro. Então, beleza. Criei estrutura inicial. E a gente conversou lá que a gente ia usar o Bootstrap View. Então, vamos usar ele aqui. Criou o add. Bootstrap. É ele que tá perguntando. É porque eu não cometi as alterações desse projeto. Não, pode mandar ver aí. Não tem problema. É o Y. E ele tá lá instalando pra mim. Então tá. Então, a gente já criou o projeto View e agora tá botando o Bootstrap. A gente já vai ter a maioria dos componentes que a gente precisa em mão pra começar a desenvolver. Todo projeto novo, eu tenho que adicionar o Bootstrap, então, né? Bootstrap, né? Não é necessário. O Bootstrap seria a nossa camada de componentes de estilização. Nossos botões, carrossel. Sim, sim. Mas cada projeto, por exemplo, o Falca fala muito do Viewtify. O que é o Viewtify? O Viewtify é diferente do Bootstrap View. Ele é uma biblioteca pra componentes do material design, que é o design que o Google criou. Então, olha só que legal. Aqui é o Viewtify. Eu poderia fazer o mesmo comando. View, add, olha lá. View, add, Viewtify. E aí, o que eu ganho fazendo isso? Eu ganho daí esses componentes aqui, ó. Olha só. Tem uma estilização um pouco diferente, ó. Vamos ver aqui. Botão, cadê? Botões. Olha só. São botões mais parecidos do que a gente vê lá no ambiente do Google. No Gmail, na Agenda, no próprio Meet, né? Esses botãozinhos é o que a gente tá vendo aqui, né? Tem um microfone, desligar. Então, esse aqui é o design do Google. Então, ah, pô, quero fazer um projeto mais com esse material design que o Google criou. Quero ficar nessa estilização. Pô, já vou com o Viewtify, porque já vai vir tudo isso aqui prontinho pra mim. Eu vou mudar no máximo a cor, botar a cor vai ser azul, vai ser verde. Mas a estilização, eu quero essa. A gente tá usando o Bootstrap porque, como o Viewtify, ele segue esse padrão que é mais moderno, mas é mais carregado, o Bootstrap dá mais versatilidade pra gente customizar. E o Netflix não tem nada nenhum do outro, né? Então, o Bootstrap vai ser mais fácil da gente dar uma brincada lá. É como se fosse dois visuais diferentes, entendeu, Bruno? Até o momento, o Felipe criou o projeto ali com Create V, MPM Create V. Aquilo ali que ele fez foi pra criar a carcaça do teu projeto. A estrutura do teu projeto que é o que você tá vendo do lado esquerdo ali, né? É, mas o meu questionamento é que sempre que eu, por exemplo, criar um novo projeto, eu tenho que adicionar esses componentes, tanto um quanto o outro, entendeu? Não, não, tu não precisa necessariamente. Tu pode usar o View padrão seco do jeito que ele tá ali pra criar os teus componentes, criar as tuas... Não, mas sim, sim, sim. Mas se eu quisesse usar esse, eu tenho que adicionar. Sim, sim, sim. É, essa é a minha pergunta. Sim, geralmente a galera adiciona um ou outro, tá, Bruno? Pra já ter esse material design pronto, né? Esse visual pronto, tá? Esses componentes agilizados, tá? Pô, deixa eu fazer uma pergunta pro meu amigo Filipe aí. Daí, Filipe, tu não veio, cara? Fala, Jorim. Cara, sabe, é uma curiosidade que eu tenho, tá? Pra fins comercial, tu que já tá fazendo projetos por fora já há bastante tempo, vocês utilizam esses templates como base e depois personalizam pro cliente ou você desenvolve do zero um template pra projetos externos, entendeu? Entendi a pergunta. Usando ali o Bootstrap ou o Vultify, ou até ia dar um exemplo desse aqui também, que é o Element, que ele usa o AntDesign, são tudo bibliotecas pra gente ter esses componentes que a gente tá acostumado ali ver, né? Botões e tal, mas elas, só cada um tem uma diferença visual. E aí, dependendo do cliente, o que mais se adequa vai ser um dos três, por exemplo. E isso aqui é bacana porque é totalmente gratuito. Então, eu posso pegar essa biblioteca e já sair desenvolvendo e entregar alguma coisa já bacana. Mas, geralmente, tem alguns clientes também que eles gostam de vir, por exemplo, nesse site aqui que é o Ripe Bootstrap e comprar um template. E ele fala, não, não, beleza, mas eu achei esse aqui bonitão. É responsivo, Smart Admin, esse angle aqui, vamos lá ver. O Ace é clássico, Felipe. Vamos botar no Ace, então. Ó, daí ele fala aqui que tem inversão em ângulo. E a gente vai procurando, ó. Pô, se tem ângulo, pô, eu quero facilitar meu trabalho. Não, eu quero um que tenha view. É, acho que tem filtros desse cara lá em cima pra filtrar só por frame. É, deixa eu botar aqui, por exemplo. Ô, Filipinho, mas é nesse caso, quando alguém, quando o cliente prefere um template à parte, mas daí, no caso, é vocês que vão precisar importar isso lá pro projeto, né? Isso, só que o bacana é que, por exemplo, esses projetos que usam view e o pessoal compra, né? Geralmente, não é 100% dos casos, mas geralmente, eles usam como base o Bootstrap. Tá aqui, ó, Bootstrap, Admin Template. Então, se ele usa o Bootstrap e usa view, logo eu posso usar lá o Bootstrap view, né? Que é só a utilização do Bootstrap, só que com os componentes instanciados do view, pra eu ter mais facilidade de acesso, né? Que vai ter aqui o botãozinho já do card, vai ter aqui o botãozinho já do formulário, o componente, né? Do card, do formulário. E a estilização eu vou botar por cima, que daí é o CSS que eles entregam. Mas os componentes em si não são eles que estão entregando. Os componentes já são, até se tu ver, né, eu já comprei um outro projeto, um desse aqui, não é especificamente, mas ele também falava, ó, sou Bootstrap, sou view e tenho essa cara bacana. Aí tu baixa o projeto, uma das dependências é o Bootstrap view, porque eles não vão reimplementar, não vão reinventar a roda toda. Então a gente já vai partir de novo desse começo aqui, só que vai botar só a estilização do CSS que eles criaram pra ficar com esse visual aqui, que é diferente, entendeu? Perfeito. Show de bola? Show, né? Então não vai mudar muito do que a gente tá acostumado a usar. Valeu, Filipe Ineiros, hein? Então tá, vamos lá aqui, então. Pra gente ver, né, o que a gente tem até agora, acabamos de iniciar um projeto, então ele tem aqui a rota do home, né, que é no próprio endereço principal, e se eu clicar em About, ó, ele botou só uma barra, e já mandou pra outra página. E cadê essa página About? Aqui em View a gente tem uma página só. Se eu mudar aqui, ó, página About, ó lá. Então eu tô mexendo nesse arquivo, que tá aqui na View, então eu tenho dois arquivos de View, a Home e o About, já identifiquei eles, a rota tá mandando pra esses dois, então beleza, já me achei aqui. Tem uma configuração de rota, e essas são as duas páginas que eu tenho, que são componentes, como tudo no View, tudo é um componente. Então já me identifiquei aqui, então vamos começar a brincar aqui, né. A gente tem a Home, que a gente viu lá no Netflix, né, que é o início. Temos séries e filmes. Vamos lá criar séries e filmes. O About eu não vou precisar mais, vou chamar de Series. O componente aqui vai ser Series. E a página, no caso, né, Series. Ela não existe ainda, eu vou criar, não tem problema. Vou criar também uma aqui do Movie. Olha só que legal, ali embaixo, o S-Link já deu um erro dizendo que ele não deu algum problema, não encontrou alguma coisa, né. Isso aí é bem interessante, né, o pessoal. Por exemplo, pra quem tá acostumado com usar o Eclipse, o IntelliJ, que ele tá sempre ali apitando quando dá algum erro em algum lugar e tal, já vão se acostumando também com o S-Link, que ele vai dando esses erros aí embaixo sempre, né, Felipe. Isso. E olha só que bacana, que nem eu falei pra vocês, eu tava criando dois páginas novas que não existem. Ele já falou aqui, ó, bicho, tá se falando pra importar aqui de barra Moves aqui e eu não encontrei esse arquivo lá. Então eu não vou conseguir carregar isso aqui pra ti. Não, beleza, já falou o problema que realmente tá acontecendo. Então vamos lá, vamos criar então. Series.view. Oi, Felipe, boa tarde. Desculpa, tem um pé. Manda ver, manda ver. Consegue dar um zoom na tela, fazendo um problema? Pouca coisa. Melhorou? Melhorou, melhorou. Obrigado. Vamos lá. Aqui eu vou criar só um H1 pra gente identificar essa página, né, pra gente ver. Eu quero primeiro criar essa estrutura de páginas pra gente ver cada uma acontecendo e depois a gente customiza cada uma. Mas pelo menos não tem as nossas rotas prontas. Então eu vou criar aqui um H1 falando que essa aqui é a página de Series. Beleza. E vou criar aqui mais um carinha que vai ser um Movies. .view. Também vai ter uma parte de template HTML que vai ter só um H1, só pra identificar. vai ser o Movies. Beleza. Vê que já não deu mais erro, porque eu criei as nossas duas páginas e o router agora tá feliz comigo aqui que esses arquivos existem. E se eu for lá na tela, olha só, About, tô aqui no Home, vou dar aqui um barra Movies. E aí? Olha lá. Carregou o Movies. Vou dar aqui agora um Series. Olha lá. E pra mostrar que isso tá funcionando, se eu agitar qualquer coisa. Ó, não carrega. Vou carregar só a parte principal que tá aqui, ó. Vamos ver. Ó. Ele tá mostrando quais são as rotas. Isso daqui, já vamos também melhorar isso. A gente, como a gente, vamos lá, vamos primeiro mostrar o problema pra depois a gente dar a solução. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, eu tenho essa página aqui que é o início e eu tenho Series de Filmes. Quando eu clico em Series, percebe que isso aqui não muda. Essa parte aqui da da Navibar, que chama Barra de Navegação, ela não muda. Ela tá sempre aqui, ó. Eu mudo pra Filmes. Ela continua lá. Ela não sai. O que muda é o conteúdo da página. Então, pra a gente ter esse mesmo, essa mesma configuração lá, isso aqui a gente chama de Template, de Decorator, de Layout, cada um chama de um jeito, mas seria uma base da página que depois vai ter a nossa página por cima. Então, todas as páginas tem esse Navibar e depois tem o conteúdo da página. Então, vamos criar esse Layout pra nossas páginas. Então, aqui, em Componentes, peraí. Componentes, eu vou criar meus Layouts. Então, eu vou criar aqui um New File, aqui, Layout, ponto view, em Plate, né, tudo começa por aqui. E agora, como a gente tá usando o Bootstrap View, vamos atrás do Navibar do Bootstrap View. Olha lá, Navibar. opa, já a característica que eu tô procurando. Vamos ver que tem mais de exemplo, só, bacaninha. Vamos copiar essa daqui. Cara, simplesmente isso, copiar aqui, e aí, vou jogar aqui dentro. Pronto. Vou voltar aqui, aqui, eu ainda não tô usando, né, então, antes de voltar pra lá, eu ainda não tô usando isso aqui. Isso aqui, tem uma jogada interessante, esse Router View, galera, eu acabei pulando essa parte, existe um Router Link e o Router View. O Router View seria onde ele vai aplicar o componente que a gente definiu lá nas rotas. Ele vai jogar aqui dentro. E o Router Link seria os links que levam a gente pra essas páginas. Como a gente criou o Layout, o nosso app aqui, a nossa parte inicial, ela não vai ter mais isso aqui, porque a gente criou um componente pra isso. Então, vamos tirar, vai ser só uma página em branco, né, e aqui no Layout, eu vou botar aqui embaixo, então, eu sempre preciso ter só um componente no começo ao fim, né, ó lá, eu não posso ter dois componentes um embaixo do outro nessa primeira raiz, ó, eu não poderia ter isso aqui, por exemplo, o Vio não deixa, quando eu venho a partir de template, só posso ter um, já está tendo um erro aqui pra mim, pra me avisar, eu criei uma div em volta, que é um container, que a gente viu, que tem uma versatilidade enorme, e aqui embaixo eu vou botar ali o Router View, vou tentar separar pra gente ver melhor, então, ele vai carregar tudo a partir do app, mas o app não tem nada, então eu tenho que tirar essa utilização, não tem nada, é a parte crua, e vai ter um layout que vai ter sempre essa característica de Navibar em cima, e vai carregar minhas páginas embaixo, isso que eu pretendo fazer aqui. Se a gente for aqui no Router, vamos configurar isso agora. No Router, pra ter esse comportamento, eu vou ter que ter uma página, que vai ter o componente layout. importar ele aqui, não vai querer importar direto, não tem problema, vou aqui em components, layout. Eu vou dizer que isso aqui é meu layout, e aqui, como eu quero, isso aqui é um pouco avançado, isso aqui é até legal vocês verem, mas é um pouquinho avançado, às vezes você consegue acompanhar comigo. Eu vou agora, então, como eu falei que tinha um Router View, que eu queria jogar dentro daquele Router View minhas páginas, pra fazer isso, talvez agora fique mais claro, eu vou criar aqui Children's. Children. Vai ser um array de outras páginas, olha só que bacana. Em vez de criar aqui, como já tá criado, eu vou só copiar tudo que eu já fiz aqui e vou jogar ali dentro. Lá. Então, as rotas começam a partir de um layout, e depois carrega minhas páginas. Vamos ver se funcionou, se não tem nenhum errinho. Vou carregar aqui uma página normal. Olha lá, funcionou de primeira já. Então, ele carregou o layout, que o layout tem essa característica de ter a nave bar, e carregou a página. Se eu for agora pra é... Sérios. Olha lá. Carregou. Se eu mudar lá na página do Sérios pra Sérios 2, pra mostrar que ele tá carregando justamente essa página. Olha só. Atualizou? E agora, vamos então melhorar nosso layout lá, que tem essa nave barra bacana aqui. Tem a Home, e tem outros caras que são drop-down. Eu quero tirar isso aqui. Eu quero só links diretos. E vai ser... início. Ó, Felipinho. Oi. Só fazendo uma analogia, já que eu acho que eu peguei o gancho, tá? Aquela parte ali dos routers, em que tu colocou um componente pai, né? E tu adicionou os filhos, né? Correto? Isso. Os componentes filhos que estão usando. E no começo dessa aula, acho que é a primeira aula, tu comentou sobre uma estrutura hierárquica de componentes, ou seja, o pai tinha dois componentes, o primeiro filho tinha dois, o terceiro filho tinha três componentes, correto? Correto. É ali que a gente faz essa estrutura? Isso aqui, tu já tá visualizando aquela imagenzinha lá? Isso. Porque aqui partiu de algum lugar, né? Vamos dizer que partiu tudo do app, né? Porque o app é onde começa tudo. Isso, aquele nome do pai, né? Isso, o pai de todos. Exato. E aí o pai tá usando o router, daí o router tá aplicando aqui as rotas. Certo. Aí lá no router, eu criei outra estrutura de rotas. Isso. Outro container das rotas, né? Que é o layout, que é porque eu quero ter um layout para todas as páginas, mas vocês vão ver por que eu não botei no app depois, que é na página do filme, o filme não vai ter aquele decoreto lá em cima, aquela nave barra, então eu não poderia botar aqui, ficaria mais simples, mas depois eu sofri com isso. Então eu criei o layout, e também botei o router view, então eu criei outro container de rotas, botei minha nave bar, e aí aqui no app, no app no router, então eu venho do app, vou pro layout, e do layout eu tenho esses três caras, mas esses três caras também, cada um vai carregar um por vez, vai ser primeiro o app, depois o layout, depois a home. Agora da home, daí a gente vai ver mais uma árvore de componentes, que a gente vai criar, e aí a gente vai estar reutilizando, e daí se tu puxar, depois tirar um gráfico, vai dar para ver tudo isso aí. Então a gente começa, vai dividindo, vai dividindo, vai montando, e no final vai ser uma árvore de componentes. Ou seja, para cada children, ou seja, para cada filho, a gente pode colocar mais filhos, é isso? Pode também, pode botar outro children aqui, e continuar essa árvore. Show, show, não, tudo bem, só para poder saber se a analogia, a ideia era essa mesmo. Era essa mesmo. E a tag layout, já é também aquela imagem lá, tem uma div, essa aqui não é um componente, não é um HTML, mas por exemplo, esse b-nav-bar é um componente, que eu estou usando o bootstrap, eu nem sei o que tem aqui, mas é um componente que eu estou reutilizando, daí tem esse b-nav, entendeu? aquela estrutura de árvore. Na verdade, a tua árvore começou do nav-bar, não começou de um layout básico, então nav-bar, dever para o layout, do layout e os children, ou seja, tu colocou um carinha a mais acima do... Isso, que já é uma coisa mais avançada que de projeto real, que a gente vai ter essa estrutura de páginas. Tá, tudo bem, só para não ter tempo aí, valeu, Felipinho, obrigado. É, também não queria deixar muito complexo, mas tu pegou o raciocínio, Julio. Vamos lá, então. Então agora eu tenho início, séries e filmes, se a gente for lá, olha lá que legal, início, séries e filmes, que nem a gente estava vendo lá no Netflix. Início, séries e filmes. Eu não vou fazer todos, porque daí não vai dar tempo, tá, pessoal? Então eu vou criar mais ou menos essa estrutura, mas a gente vai conseguir fazer essas três páginas e a página do filme. Vamos continuar, então. aqui, eu aproveitei, deixa eu pegar aqui, e montei umas imagens, aqui, ó, Five Icon, vou botar aqui dentro do Public, que são umas imagens customizadas para ficar mais bacana nos projetos. Depois, quando eu comentar, vocês podem também pegar essas imagens. Olha só que legal. Eu substituí a imagem padrão do View por essa imagem do ViewFlix, e esse Five Icon, que é o que vai lá no navegador lá em cima, na abinha da nossa página, que se duvidar já deve estar lá. Ela está lá. Não, não. Esse aqui é o projeto que eu me basei. Eu fiz. Então está aqui, ó, ViewFlix, 9.5. Tá, ele não vai querer falar comigo agora. Aqui já para ter pego. Ops. Tcharam. Ah, eu botei no projeto errado. Espera aí. Está certo. Até que eu estou com um projeto aqui, pessoal, que eu já tinha feito antes, para usar de apoio, e acabei jogando no projeto errado. Aqui. Documentos. Vou ter o Five Icon, que é o que vai no navegador, e vou ter o logo desse cara aqui. Vai ficar bem legal o projeto. Vamos ver se agora ele vai. Não apareceu as imagens ali no Assets de novo, Felipe. Ah, logo.png? Isso. Ah, agora foi. Devia te fazer o Filiflix. Vamos ver se vai agora. Olha lá. Já foi lá em cima, eu vi o Flix, com o Five Icon, e já foi aqui também o logo, que é essa página que o Viu faz por padrão, né? Para a gente começar o projeto. Mas agora eu quero botar ele aqui do lado do início, que nem o Netflix faz, né? Olha lá. Então, vamos pegar aqui Bootstrap View. Esse não tem algum exemplo já. V-Nave-Brand. Vamos copiar isso aqui. Vamos lá no nosso layout. Ele fica dentro de um Navibar. Então, aqui. Beleza. aqui no SRC. Vamos ver como é que ele faz aqui para me lembrar. Aqui. Vamos lá. Bom, eu estou dentro de layout, né? Estou aqui dentro. Eu quero subir uma pasta e entrar em assets. Então, subir uma pasta, entrar em assets. Era para ser isso. Vamos ver o que acontece lá. Olha lá. Feou de bola. Só que, né? Está muito grande. Não era isso que eu queria. Era algo menor. Então, vou botar aqui um um rate, né? Que é um atributo HTML da imagem. Vou botar aqui, sei lá, 50. Vamos ver o que é ali. Opa, já melhorou um pouco. Vou botar aqui menor ainda, um 40. Menor, 30. Tá bom. Por enquanto, tá bom. Então, beleza. Início. Vamos fazer essa navegação aqui funcionar, né? Porque quando eu clico não acontece nada. Aqui no layout, estamos aqui, ó. Então, aqui tem um href que é padrão, né? De navegação. Mas no view, a gente usa esse parâmetro que ele injeta nos componentes, que é o true. E aí eu falo para que página ele tem que ir. Faz aqui barra. Isso. Qual rota ele tem que ir? Então, eu vou criar aqui o do series e do movies. E aqui também, quando clicar na nossa imagenzinha aqui, nosso logo, ele vai para a página inicial. Olha lá. Series, movies, início. Se eu estiver em series, clicar aqui no logo, vai para o início também. Pô, só que bacana. Já tem uma nossa navegação aqui. Então, beleza. depois, agora, dá para notar que as páginas do Netflix, todas elas têm um fundo escuro, né? Ó. E não é um preto igual. Olha só que bacana o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou vir aqui em um elemento qualquer, vou digitar color, que eu quero uma propriedade de cor, selecionar uma cor qualquer. Se eu clicar aqui nesse quadradinho, ele abre opções de cor. E por default, ele já vem selecionada essa opção aqui de pegar a cor. Eu só vou vir aqui e vou clicar. Olha lá que legal. Ele já me deu exatamente qual que é a cor de fundo aqui do Netflix. Então, se eu tenho a cor de fundo, eu vou vir aqui no nosso app. Vou criar aqui um estilo para o nosso projeto inteiro. Style. E vou botar aqui o body. A tag inicial do HTML que a gente bota o conteúdo vai ser... Não botou CSS. Não preciso. Vou botar aqui um color. Vou botar minha cor. Beleza. Em vez, né? Nosso conteúdo da tag body deveria... Não, color não, desculpa. Background, color. Color seria para a fonte. Background, color. Olha lá. É mais uma melhorada, né? E eu também quero que essa nave bar também tenha esse fundo. Então, vou copiar essa propriedade. Vou lá no meu layout. Aqui está a nave bar. Mesma coisa. Vou utilizar a minha nave bar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou criar uma classe para ficar mais fácil. De nave bar. E aqui eu vou botar ponto, que é classe nave bar. Ah, eu quero que tenha essa cor. Esse ele pegou. Nave bar, beleza. Ah, mas olha só que legal. Isso aqui a gente não tinha visto ainda. No CSS, a gente pode botar essa flag aqui, vamos dizer assim, que é a exclamação importante. que é como a gente tem uma cascata de estilos, em alguns momentos a gente quer que aquele item específico, independente dessa cascata, é o que vale. Não é o recomendado, né? Fazer isso. Mas a gente quer que funcione dessa maneira para determinados casos. Então, a gente bota essa flag importante. Se eu botei ela importante, a minha já parou de valer. Olha só. Que eu botei por último. Ela está mais alta na hierarquia aqui, né? Ela foi adicionada por último. Então, ela é o que vale. Mas quem botou importante fez com que o dele valesse. Então, beleza. Então, agora eu vou falar que o meu, como está mais alto ainda, e também está com a flag importante, é o que vale. Olha lá. Pegou agora o meu. Olha só que bacana. Já está ficando bacana. Olha só que legal. Aí, vamos... vamos apagar isso que tem aqui na home. Deixa eu... Apagar isso. Vou botar aqui um H1. Home. Beleza. Home, service, films. Agora vamos começar a brincadeira de verdade. Conseguem ver... Deixa eu ver aqui o Netflix que tem esse... Tudo se baseia nesses carrosséis aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tudo se baseia nesses carrosséis. Isso aqui é um componente que o... Que até o Swap View tem, mas tem outros componentes na internet de View que são mais bacanas. Que é o próprio View. Ah, o céu. Olha lá. Vamos pegar ele aqui. Cadê ele? Então, eu quero a partir desse carrossel, esse componente, criar meu carrossel e criar meus cardzinhos. Então, para fazer isso, ele está falando aqui como é que eu estava. Então, eu vou pegar esse comando aqui, que é o npm install vi carrossel. Vou lá no meu projetinho, no meu terminal. terminal. Peraí. Terminal. Como ele já está executando aqui, eu vou abrir uma nova aba do navegador, do terminal, e vou digitar aqui o comando. E olha só que bacana. Como a gente vai ter em séries e movies essa característica de carrossel, todos eles usam esse componente aqui. Eu não quero ter que reescrever todas as vezes para determinadas páginas. Eu quero resolver um componente meu, que vai ser o meu carrossel. E ele vai ser usado em todas as páginas. Então, aqui, ele está instalando. Eu já vou começar criando em componentes. Eu vou chamar de Movies Sessão de Filmes Começar, como sempre, por um template. Vamos botar aqui de novo um HU para identificar se está acontecendo. Beleza. Instalando aqui ainda. Já vou vir aqui na minha home e vou importar esse componente. Então, para importar um componente na import, vai ser o Move o PIS Section. Ele está onde? Ele está a partir dessa estrutura aqui que eu estou na views. Ponto, ponto, barra. Subir uma hierarquia. Vou lá em components. Olha, até deu outro compete para mim. E vou pegar o Move Section. Eu gosto de usar o arroba porque ele é independente de onde eu esteja. Eu já começo direto do raiz, sabe? Esse do arroba é um alias que o motorzinho aqui que é o IPEC do Vue depois vai lá e vai buildar o código que ele cria um alias que é o quê? É esse arroba aqui que sinaliza que tudo começa a partir desse SRC nosso source. Então, depois de arroba eu tenho o components eu tenho o assets eu tenho o view Então, aqui seria um jeito fácil de a gente não ficar trabalhando nesses vai dessa pasta vai pra essa vai pra essa e depois chegar lá. Não, tudo vai sempre a partir do SRC até onde eu quero. Então, beleza. Importei ali meu Move Sections Aí, aqui nesse componente view eu tenho uma parte de components que eu vou utilizar componentes de outro lugar que são meus eu vou importar aqui o Move Section Beleza Aí, lembra, né do do snack snack case, não kebab case, né que agora eu vou transformar aquela estrutura aqui nisso aqui, ó Move Section Como ele não tem conteúdo tô só importando ele aqui Nossa, o MPM demora, hein Filipe, mas nesse caso como ele vai transpilar eu acho que tu pode usar Move Section com 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 upper e tudo ali, tá? Pode, pode Tá, eu acho que tu não precisa fazer isso aí porque complicou assim, deixa ele no estado original quando ele transpila o que que é transpilar? É pegar todo o código envio e passar pra JavaScript no caso, né ele dá um jeito nisso, né Filipe? Isso, é como a gente tá trabalhando aqui nesse ambiente aqui do View não é naquela parte inicial que a gente só importa o View numa página qualquer que você tá usando a gente tem esse recurso a nosso favor então a gente pode realmente fazer isso ali eu fiz aquilo do jeito que é só uma boa prática, né porque é do jeito que o navegador tá acostumado e também em cada projeto a galera vai ter um padrão e a gente vai seguir então se nesse projeto for assim esse padrão no projeto o importante é ter um padrão isso aqui é o mais importante ou tá instalei ele, né finalmente ele tá rodando aqui meu projeto carrega não quer mais carregar ah tá, beleza aqui deu um monte de erro porque eu tô citando as coisas beleza, não tem problema vou mandar ele executar de novo npm run save vai subir meu servidorzinho de novo opa transform em assets URL plugin do bootstrap será que isso aqui não tem mais será que isso aqui não tem mais essa aqui é boa não é? ao vivo assim que legal só ao vivo pra descrever os aí mesmo só ao vivo ah, bom por trás também dá bastante erro quando a gente vai fazer não tem noção não sabe o quanto como eu tive um domingo feliz eu acho que ele se perdeu aqui enquanto eu tava instalando aquela dependência então pra resolver isso eu vou remover o nosso node modules que é essa pasta que fica todas as dependências do projeto se tu pesquisar em qualquer referência eles falam pra nunca mexer nessa pasta mas a gente sempre acaba removendo e gerando de novo é, tem hora que se perde essas coisas só dá ao vivo só pra atrapalhar a gente esse node modules galera são todas as dependências que tem no package JSON ali ele todas as dependências ele deixa local ali dentro do projeto às vezes ele se perde a gente apaga ela dá um NPM install de novo ou um YARM direto que daí ele baixa tudo de novo e gera essa pasta com todos os dependências de novo ô, foca quem é que nunca apagou o .m2 da máquina e importou tudo de novo exatamente a mesma analogia às vezes o MAVING se perde tem que ir lá apagar o M2 baixar o mundo inteiro de novo da internet na tua máquina eu no começo não usava eu não sabia que esse módulo ia pro Git aí eu mandava pro Git ficava com um projeto gigante até que quando eu queria compartilhar o projeto com os meus colegas ali ficava aquele 2, 3 gigas de projeto e não sabia por quê no Git na real quando tu cria quando tu dá um Git eu acho até que ele já bota um ponto ignor quando ele vê que é um projeto ou um projeto do Node ele já mata esse cara esse aqui é legal também mostrar pro pessoal esse ponto do Git ignora é uma configuração do Git pro nosso repositório então ele tá dizendo aqui o que eu vou ignorar que eu não vou versionar que eu não vou jogar lá pro meu repositório como esse Node Models é uma pasta gigante que baixa um monte de dependência a gente não quer versionar isso aqui cada um quando for baixar o projeto vai lá e instala as dependências de novo e sempre buscando a fonte da NPM então pra não jogar tudo isso aqui pra versionar que ficaria muito oneroso a gente dá essa configuração aqui Node Models que já veio pro padrão então vê que ela fica cinzinha quer dizer que ele não tá versionado esse cara aqui não tá indo lá pro Git esse dist aqui também quando a gente buildar o projeto ele vai criar uma pastinha dist aqui com os entregáveis que a gente vai subir pra nuvem que vai ser na última aula e ele também tá falando assim esse aqui tu não versiona porque não tem por que versionar isso então isso aqui já é um início bacaninha pra gente já não não ter esse problema por exemplo com o nosso amigo que você vê ali que é comum também então tá MoveSection então ele criou aqui o componente MoveSection que eu criei lá quer dizer eu criei aqui né e na minha home eu importei MoveSection e botei aqui dentro então agora dentro de MoveSection eu vou começar a trabalhar ele então pra usar aquele componente que eu trouxe lá que eu instalei eu vou criar aqui um um script vou importar aqui import vi carro como é que a gente quer vi carroção vou ver o inglês né galera vi carroção pronto aí abre aspas abriu o texte vi carroção aqui vou usar vou usar esse componente aqui dentro do meu eu acabei de importar ele em cima tô dizendo pra minha instância pra ela administrar ele também vou usar ele aqui então aqui eu preciso ter uma div né que sempre tem que ser só um componente no início ou uma div ou um elemento o que for mas precisa ser só um não posso ter mais de um o vi obriga isso que é o jeito que ele trabalha e aqui eu vou importar meu vi carroção vou pegar aqui a documentação dele que eu tinha aberto é bem bacana tá pessoal vocês vão fazer bastante isso pegam um plugin aí como é que esse plugin trabalha aí vai lá implementa testa de novo volta aqui na documentação então tá fazendo aqui ó que eu vou ter esse vi carroção itens por página legal vai navegar local some property mouse drag false não vai poder navegar com um puxar do dedo e cada um vai ser um slide né cada item como esse aqui vai ser uma lista de moves eu vou pegar esse slide aqui pra ficar aqui dentro né esse slide vai ser cada item e eu vou receber aqui como propriedade eu sei que legal aqui embaixo props vou receber os moves certo que é tipo array se eu não declarar ele assim type array beleza agora eu vou ter os moves com os moves em mãos como são vários slides eu vou fazer um v-for movie em movies então eu quero pegar um filme desses filmes preciso né botar a nossa key aquele identificador de cada elemento que ele vai criar aqui aqui tem uma parada bacana também olha só como eu quero usar o move.id pra ter uma uma chave única eu vou botar aqui esses dois pontos então o que eu vou botar aqui agora é javascript não é só string e aí aqui eu quero pegar o move.id olha só que legal pra eu usar uma variável ou alguma coisa aqui de dentro do meu view aqui dentro de uma propriedade isso aqui se chama v-bind só que como ele tem essa nomenclatura ele também nos permite fazer esse alias que é só botar os dois pontos então o que eu estou fazendo estou dando um bind nessa propriedade pra que ele pegue uma variável minha que está aqui nesse escopo nesse componente e eu posso usar aqui e aí eu quero imprimir então nessa key o id desse move então vai ser uma chave única que está no move que eu estou pegando aqui então eu já resolvi esse problema da minha key isso aqui é bem padrão pra gente criar o v-for geralmente quando a gente pode tem o id dela usar ela aqui porque precisa de chave única e geralmente o id é uma chave única então beleza aí ele vai ter um conteúdo bom, o conteúdo o view o Netflix é tudo esses cardzinhos aqui bom, então eu vou pegar um card então cadê a Laminin Broteca de Estilização como é que eu faço um card? beleza alguns exemplos aqui cards com imagem legal eu acho que eu vou pegar aquele primeiro lá e vou tirar só o conteúdo vou pegar esse primeiro aqui esse primeiro aqui ele tem um v-card ele bota um image olha só que legal e ele tem um conteúdo como eu vou querer só a imagem deixa eu copiar ele aqui e ele pra cá eu não vou querer o conteúdo dele eu vou querer só a imagem beleza não me importa imagem topo beleza esse aqui também não me importa também não quero um título quero só a imagem e a imagem eu vou usar de novo vou usar aquela propriedade do binder eu vou pegar de uma variável eu não vou só escrever aqui o valor eu quero pegar de uma variável e vai sair do meu move.banner beleza a gente viu que lá também deixa eu pegar isso deixa eu pegar esse v-carrossel ele tinha itens por página e quantos itens tem na página de Netflix vamos ver aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis beleza então, propriedade por página cada um eu vou querer seis olha só que legal como isso aqui seria uma string ele bota aqui já o bind e aí agora vai ser javascript então se eu boto seis é um numérico não é uma string só que bacana as setas aí que a gente consegue utilizar tá e pra isso aqui acontecer eu criei um monte de coisa aqui mas tudo tá baseado nessa propriedade de moves então como a gente não vai conectar na prior já conecta a quarta vamos simular como se a gente tivesse esses moves na mão que a gente vai passar pra esse cara aqui que vai ser dois pontos moves recebe uma variável minha que tá aqui que vai ser moves também essa variável então eu vou criá-la fake aqui né só pra gente conseguir visualizar vai ser um um data que é uma função que retorna um objeto beleza e vai ter um moves que é um array deixa eu parar um pouquinho aqui pra ficar mais visual beleza cada um a gente falou que tinha um id lá que ele vai precisar e vai ter um opa que foi um objeto vai ter um id e vai ter um banner que é uma pergunta pode mandar ver Felipe cara aprendendo ainda tudo tudo esses métodos em cima do do javascript ali tem que ser todo mundo tem que ser chamado data eu só posso ter um data só pode ter um data e esse data ele é uma ele é uma função né ele tem essa nomenclatura de como se fosse um um function mas ele tem essa nomenclatura um pouco diferente tá que ele retorna um objeto por quê? porque esse objeto aqui seria as variáveis dessa instância view por isso que tem essa mas eu poderia criar outra função então outra função não eu só tenho só pode ser data só que aqui tu pode criar várias várias variáveis por exemplo título deixa eu fazer uma pedagogia aí Felipe o Bruno dentro do data é onde tu vai definir as variáveis da tua página tá se tu quiser criar um método tu tem ali embaixo daquele data tu pode criar um cara chamado métodos aí dentro tem os métodos aí ali vai ter os métodos que tu vai trabalhar as funções de fato tá data é onde tu bota variáveis né nome, idade, cpf nesse caso Felipe definiu moves como uma variável que no caso ele é um objeto né ele tem aquele chavezinha e tal dentro do objeto mas poderia ser título idade variáveis simples tá métodos fica na funçãozinha métodos que tá logo abaixo ali tá vendo ó por exemplo se eu quisesse somar a idade como eu estou trocando uma instância eu criei um método somar e ela retorna esse diz seria eu tô pegando dessa instância aqui diz ponto eixo tá não, beleza diz ponto sei lá title é tive um pouquinho de dificuldade nisso aí ontem também aí eu fiquei com essa dúvida não, beleza obrigado Felipe aqui eu vou querer pegar um Avengers pegar uns banners aqui imagens pegar esse daqui mesmo é copiar link da imagem vamos aqui no primeiro agora vamos pegar o que aqui dar o copiar link da imagem e agora a lagoa azul tem um pouco do do gênero essa foto marota aqui vamos ver se tudo que a gente fez até agora já tá funcionando já tem um monte de probleminha vamos ver o que tá acontecendo aqui template or renders not defined envi carrossel envi carrossel ah tá deixa eu pegar aqui ele pede pra gente instalar não posso instalar local e assim que ele passa que legal eu posso instalar global no meu instante eu posso estar lá onde eu precisar usar e onde eu precisar usar eu tenho que importar esse aqui se chama deconstruction onde eu destruí desconstruir o objeto que nele vai ter uma propriedade chamada carrossel e uma propriedade é o slide por isso que a gente viu o exemplo dele aqui carrossel slide então já que ele tava dessa forma vamos copiar colamos aqui queremos usar tanto o carrossel como o slide então slide e carrossel esse item super page eu botei no lugar errado esse cara aqui é a propriedade do carrossel não de um slide beleza opa já melhorou tem três filmes aqui vamos fazer um teste aqui se eu vir aqui repetir isso botar o filme aqui quatro cinco seis sete oito nove Felipe só pra gente interromper aqui hoje cara vamos até aqui tá e na aula que vem a gente continua pra gente dar mais uma ajeitada sobe esse projeto no git pra galera poder continuar então deixa como dever de casa dar mais uma ajeitada dar mais uma arrumada tá e aí na aula que vem a gente conecta esse cara com a nossa API REST que a gente fez com Java lá e dar mais uma avançada pode ser? pode ser eu acho que bem massa pra galera dar uma boa assistida de novo e dar mais uma boa navegada né o que tu acha? nossa que legal só ia mostrar mais isso aqui como a gente criou um componente eu tô reutilizando ele olha só então agora aqui eu só vou criar a sessão de filme de ação fiz um filme de esporte mas eu tô reutilizando o meu componente lá olha só que bacana então por isso que a gente separou lá o componente mas beleza aula que vem vamos dar mais um um trabalhozinho aqui customizar mais uma coisinha aqui e aí vamos conectar com a API pra sexta-feira a gente botar isso aqui no ar botar em algum site na internet aí pra funcionar e o mais bacana assim galera quem quiser quem quiser já abre aquele componente ali do Felipe que ele criou ali o corrossel e se quiserem conectar já com ele trazendo dados do back-end já pode tentar conectando também tá? então existe um cara chamado Axions ou Axions que o Felipinho chama eu chamo de Axis Axis se vocês quiserem já instalar esse componente no projeto de vocês do PM menos iAxis já instala esse cara aí tá? e aí esse cara é o cara que serve pra conectar com a URL do back-end trazer a lista dos moves e vocês já tentem trocar aqueles moves estáticos que o Felipinho colocou ali tentem colocar já a lista que vem do back-end tá? e aí a gente já começa a conectar o back-end com o front-end então já fica uma dica de dever de casa beleza? o que tu acha Felipe? show de bola beleza? que no final vai ser legal cada um fazer o seu né? e se vocês avançarem diferentes a gente vai ter projetos diferentes vai ser bem bacana a gente visualizar e também é muito bom pra vocês botar isso aqui depois onde cada um chegou no GitHub que fica um mural um fica um mural bacana assim de quando o pessoal vai fazer a entrevista e tal e o pessoal gosta de ir no GitHub ver o que o cara fez o que a gente consegue fazer e vai ter lá um projetinho de VueFlix com Vue com Java com Spring e um interface do Netflix então é bem legal pro currículo de vocês Boa Show galera Valeu pessoal então até aula de quarta-feira amanhã a gente também tá disponível pra dúvida tá? Eu acho que hoje é bom até interromper aqui porque a aula foi bem densa né? Aprendemos bastante coisa e tal e show de bola já chegamos ao Netflix já ficou bonito Felipe agora é só dar comportamento ao cara agora a gente entra com a musculatura do JavaScript né? Beleza? Exatamente Valeu galera um abraço tá? boa semana a todos tchau tchau Valeu tchau tchau